O que é o futebol brasileiro? Não tem tradição no esporte. Olhos um pouco puxados, pele branca e pouco jeito com a bola. Eles são estrangeiros na terra do futebol. Moram longe daqui, no Cazaquistão. O idioma é diferente e no Brasil querem aprender a língua do esporte. Vemos para cá para melhorar no nosso futebol em todos os aspectos. Treinamento, tática e outras coisas. Todo mundo sabe que o Brasil é o melhor do mundo no esporte. E queremos aprender um pouco disso para aplicar na nossa escola. O país não tem muita tradição no futebol. Nunca chegou a uma Copa do Mundo. Nas últimas Olimpíadas conquistou medalhas no boxe, levantamento de peso e luta livre. Apesar disso, esse jovem é mesmo os ídolos de qualquer garoto brasileiro. Gosto do jeito de jogar de Robinho, Roberto Carlos e quero aprender a jogar com os meus ídolos. Também gosto de Robinho, Ronaldinho e Kaká e meu sonho é ficar como eles. Os cazaquistaneses têm entre 14 e 15 anos e vão permanecer em Ribeirão Preto por nove meses. Como gestação desse período, eles querem mudar a história do futebol no país. Queremos jogar na Seleção e também na Europa. A Confederação mandou esses jogadores para prepará-los para a categoria sub-20. Esperamos que eles estejam em uma Copa do Mundo a partir de 2016. Os brasileiros vão ter bastante trabalho com os visitantes. Eles têm pouca habilidade nas finalizações e jogadas. Para mudar isso, muito treino. O que falta para eles é jogar mais. Mais contato com a bola. A grande diferença nossa para o resto do mundo é que nós jogamos bola desde pequeno. Desde molequinho todos os dias. A base treina cinco vezes por semana. A maioria desses projetos fora do Brasil, eles têm dois ou três dias de treinamento por semana. Desde o final de janeiro, um grupo de atletas sul-africanos também treina em Ribeirão Preto. Aos poucos, o país que exporta jogadores começa a exportar serviços. Vendeu o serviço futebol para fora. E esses atletas são atletas de bom nível. Como vocês vão poder notar, eles são atletas que têm um certo conhecimento para eles. E até mesmo para os brasileiros da base nossa aqui, que passam a ter um convívio diário com a outra cultura. Gustavo Batista para o Jornal da Clube. Jovens do Cazaquistão querem aprender as manhas do futebol brasileiro. Por enquanto, eles tentam se acostumar com o clima quente. Só com tradução para entender a conversa desse grupo do Cazaquistão. As línguas mais faladas no país são o russo e o cazaques. Os adolescentes estão em Ribeirão Preto para aprender os segredos do futebol pentacampeão. Mas antes precisam de algumas aulinhas de português. Os nomes de alguns craques já estão na ponta da língua. A pronúncia ainda não é das melhores, nem o futebol. O treinador daqui ordena. O tradutor repete. E eles mostram muito esforço para fazer bonito. Esse é apenas o primeiro treino dos adolescentes cazaques. E mesmo com a dificuldade da língua, dá para notar que a vontade de aprender supera qualquer barreira. E serão nove meses até o grupo voltar para o Cazaquistão com um pouco do futebol brasileiro nos pés. Eles estudam de manhã, treinam na tarde, musculação terça e quinta. Nós tentamos aqui, não só no campo, mas passar a história do futebol brasileiro, o que o futebol brasileiro representa. A adaptação com o clima da cidade é o que mais preocupa. O calor de Ribeirão Preto não deve ser fácil para os jogadores. Já que onde eles vivem, o frio chega a 40 graus abaixo de zero. Em nome da experiência, eles superam tudo. O técnico também diz que o intercâmbio é um grande aprendizado e espera levar ao Cazaquistão muitas lições. Esse é o nosso futebol, espalhado em cada canto do mundo, falado por qualquer língua. E quem sabe capaz até de levantar o astral do jovem Cazaques.